Olá, sou a Paula Otomelli e hoje eu quero apresentar para vocês as nossas palestras. Aqui na PIP Lab as nossas palestras são dinâmicas e interativas, mantendo a atenção e estimulando a participação dos colaboradores. Nós oferecemos um material complementar ao tema de cada palestra para reforçar o aprendizado. E a duração fica em torno de 45 a 50 minutos, com tempo adicional para perguntas e fechamento. Nós temos um cardápio com diversos temas que podem ser escolhidos. E fazemos também uma conversa inicial para entender as necessidades da sua empresa e definimos o melhor tema para vocês. Os temas mais pedidos atualmente abrangem autoaperfeiçoamento, como reduzir a ansiedade e gestão do tempo e produtividade. Nossas palestras são indicadas para a sua empresa iniciar o processo de conscientização sobre a importância de alinhar bem-estar mental com produtividade.